Música Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos para mais um encontro e a prática da Evangelioterapia. É para nós sempre, nós, Tarefeiros da Casa de Zico Horta, uma bênção, a oportunidade de ouvirmos de nós mesmos os ensinamentos do nosso mestre. Essa é a proposta. Continuamos com os nossos encontros online, através das redes sociais e os encontros presenciais, as Evangelioterapias presenciais que acontecem às segundas-feiras, das 19h até às 20h. E também às terças, das 14h às 15h. Existem irmãos queridos que estão lá para ministrar o passe naqueles que desejarem. Então, aqueles que desejarem tomar o passe antes da Evangelioterapia, cheguem um pouquinho mais cedo. Cheguem, então, por volta de 10h para 7h, 18h50 e às 13h45. E aqui estamos, começando com uma prece de agradecimento pela oportunidade bendita de acordar em nossos corações o amor que o nosso irmão maior, que o nosso irmão maior semeou, através do aprendizado, através do estudo daquilo que ele nos deixou. E aí nós buscamos, no nosso GPS, nós buscamos o mapa para caminharmos. E hoje, abrindo o Evangelho no capítulo 17, que tem por título Sede Perfeitos, no item 11. É o último item do capítulo, que é uma mensagem de um espírito protetor. E o título desta leitura que faremos é Cuidar do Corpo e do Espírito. E diz assim a mensagem. Consistirá a perfeição moral na maceração do corpo? Para resolver essa questão, apoiar-me em princípios elementares e começarei por demonstrar a necessidade de cuidar-se do corpo que, segundo as alternativas de saúde de doença, influi de maneira muito importante sobre a alma, que deve ser considerada cativa da carne. Para que essa prisioneira viva se divirta e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem um corpo que estar são, disposto e forte. Façamos uma comparação. Eis que se acham ambos em perfeito estado, corpo e alma. O que devem fazer para manter o equilíbrio entre as suas aptidões e as suas necessidades tão diferentes? A luta parece inevitável entre os dois e é difícil achar-se o segredo de como chegarem ao equilíbrio. Dois sistemas se defrontam aqui. O dos acetas, que querem aniquilar o corpo, e o dos materialistas, que querem rebaixar a alma. Duas violências quase tão insensatas uma quanto a outra. Ao lado desses dois grandes partidos, pulula a numerosa tribo dos indiferentes, que nem convicção, que sem convicção e sem paixão, são mornos no amar e econômicos no gozar. Onde, então, está a sabedoria? Onde, então, a ciência de viver? Em alguma parte. E o grande problema ficaria sem solução se o Espiritismo não viesse. Em auxílio dos pesquisadores, demonstrando-lhes as relações que existem entre o corpo e a alma. E dizendo-lhes que, já que são necessários um ao outro, é preciso cuidar de ambos. Ainda se estende um pouco mais essa leitura e nós vamos parar por aqui, mas eu sugiro que, quando puderem e quiserem, abram o Evangelho, capítulo 17, sejam perfeitos e leiam essa mensagem. E nessa nossa oportunidade de reflexionarmos sobre esses ensinamentos trazidos pelo Mestre, quando Ele nos pede que busquemos ser perfeitos dentro das nossas possibilidades. Aqui, esse Espírito vai dizer que existem aqueles irmãos nossos que acham que o corpo precisa sofrer para que o Espírito evolua. E existem aqueles irmãos nossos materialistas que não compreendem que, muitas vezes, o sofrimento e a dor no corpo vêm para auxiliar o desenvolvimento, a evolução daquele Espírito. Então, nessa mensagem, temos a oportunidade de olhar para nós. E é um momento em que a evangélicoterapia faz muito sentido para mim, é quando eu trago essa prática para a minha vida e eu me pergunto o que faço com o meu corpo. Entendo que este corpo precisa servir a este Espírito, que esse Espírito precisa evoluir. Eu já compreendi que, se eu tenho um corpo que me imita, ele está, provavelmente, atendendo a uma necessidade do meu Espírito para que ele possa conviver com as limitações. Se, nesse momento, o meu corpo apresenta uma impossibilidade de locomoção, de compreensão, mesmo cognitiva, que, nesse instante, eu possa verdadeiramente compreender que isso tem uma função e é uma função espiritual. Porque não tem um pai que castiga. Não tem um pai que vai, de alguma forma, me punir. Pelo que eu fiz de errado. Mas tem um pai que vai, com certeza, me auxiliar. Tem um pai que vai, com certeza, fornecer meios para que eu consiga evoluir, para que eu consiga aprender, para que eu, diante da dificuldade, eu possa verdadeiramente melhorar enquanto Espírito imortal que sou. Por exemplo, nesse instante, aqui, enquanto falávamos sobre a questão da harmonia entre o corpo e o Espírito, ouvimos uma sirene. Não sei se para vocês ficou tão forte quanto ficou para mim. E, imediatamente, mesmo sem que eu interrompesse o que eu estava dizendo a vocês, passou pela minha cabeça. Alguém a caminho com uma dor física. Que esse Espírito compreenda que, neste momento, esta dor física, ela pode auxiliar na evolução. Porque, quando o meu corpo me diz que eu não dou conta de uma coisa, eu vou ter que trabalhar, e aí não é o meu corpo que trabalha, mas é a minha alma, a humildade. Eu precisarei trabalhar as limitações que o meu corpo me oferece. E, ao trabalhar, ao compreender, ao aceitar, eu promovo a evolução do meu Espírito, compreendendo que não existe uma punição, que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, a herança que hoje eu recebo, ela é fruto do meu empenho no passado longínquo ou no passado recente. Então, não é uma questão de culpa, é uma questão de consequência. O que eu faço tem consequência. Então, neste momento, o sofrimento do corpo, a punição. Eu, muitas vezes, deixo de fazer coisas que vão me dar prazer, que vão me dar alegria, imaginando que, assim, o meu Espírito evolui. Será que eu preciso de sentir uma dor para o meu Espírito evoluir? Será que eu não deveria, ao invés de me punir, não me dando aquele alimento que me dá prazer, eu pudesse controlar melhor os meus pensamentos? Ao invés de eu me preocupar tanto com aquilo que entra pela minha boca, eu me preocupasse muito mais com aquilo que sai? Eu deveria compreender que todas as limitações do meu corpo físico servem a um Espírito que necessita dessa experiência. Assim como também todos os atributos. Servem a um Espírito que necessita passar por essa experiência. Então, não há como separar o meu corpo do meu Espírito. O que eu preciso compreender é que o meu corpo serve a um Espírito que tem, por meta, a evolução. E não o contrário. Eu não tenho um Espírito que vai servir ao meu corpo. Não é essa a ordem. O meu corpo físico é uma ferramenta para o meu Espírito. E para que o meu Espírito evolua. Então, que nós possamos cuidar do nosso corpo. Tratar-nos bem, com carinho. Tratar-nos com delicadeza. Respeitar as nossas limitações. Reconhecer as nossas limitações. Mas sempre buscando a evolução do meu Espírito. Porque é isso que eu vim fazer aqui. Eu reencarnei para evoluir. Graças a Deus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto